Essa é certamente uma das perguntas que mais me foram feitas ao longo de mais de 15 anos de magistério preparando pessoas para os concursos da advocacia pública. Professor, é melhor estudar por PDF barra livro ou estudar por aulas, videoaulas? Essa é uma pergunta bem interessante e o objetivo desse vídeo é te responder isso com base na neurociência. Neurocientificamente, em relação ao que nós já sabemos sobre o processo de aprendizado, é melhor estudar por uma fonte escrita, PDF barra livro, ou estudar por uma fonte audiovisual, ou seja, uma videoaula. Antes de responder para você neurocientificamente qual é o melhor, a gente precisa estabelecer algumas premissas antes da resposta. A primeira premissa diz respeito à qualidade desses materiais. Eu preciso partir da premissa de que esses materiais têm o mesmo nível de qualidade para entrega da informação para você. Porque se eles não tiverem o mesmo nível, então fica fácil escolher. É melhor estudar por um PDF bom em detrimento de uma aula ruim e é melhor estudar por uma aula boa em detrimento de um PDF barra livro ruim. Então, a gente precisa partir da premissa de que eles têm o mesmo nível de qualidade. A segunda premissa, para que te responda isso de uma forma bem completa, neurocientificamente, diz respeito à seguinte situação. Você precisa desses materiais para enfrentar concursos em que você vai ter que apresentar respostas para perguntas diretas, leia-se questões objetivas, mas você também vai precisar apresentar respostas para perguntas subjetivas, enunciados subjetivos, que exigem inferência. Inferência jurídica é justamente o ato de procurar na ciência jurídica e levando em consideração todas as disciplinas, a correlação de institutos, muitas vezes pertencentes a disciplinas distintas, para se chegar a um resultado. Inferência é o que você faz para resolver um problema jurídico e as questões subjetivas dos concursos da advocacia pública, por exemplo, especialidade desse canal, exigem inferência jurídica. Então, primeira premissa, os materiais têm a mesma qualidade. Segunda premissa, você vai enfrentar concursos que exigem não só respostas objetivas, mas respostas subjetivas que necessitam para a apresentação dessa resposta de inferência jurídica. Bom, muita gente já respondeu esse questionamento a partir da seguinte situação. Estude pelo que você mais gosta. Você mais gosta de quê? Você mais gosta de ler ou você mais gosta de assistir uma videoaula? Você mais gosta de livro ou PDF ou você gosta mais de aula? Estude pelo que você mais gosta. Essa é a pior resposta possível que você pode dar em termos de neurociência, justamente porque, se você tem um conforto intelectual no que diz respeito ao material de estudo, no que diz respeito ao objeto de estudo, esse conforto material, normalmente, a gente já explicou isso aqui no canal, quando estudamos estudo ativo, revisão ativa e a prática espaçada, bem como o treino misto, que o conforto que você tem ao estudar um determinado material, em termos de ganho de codificação daquela informação para a memória de longo prazo, perde quando você está diante de um material que te exige um esforço cerebral, um esforço neural para o melhor entendimento. Ou seja, o esforço cerebral decorrente do desconforto desejado ao estudar um determinado material faz com que o aprendizado seja melhor codificado na memória de longo prazo, que é a memória que te salva nas provas de concurso. Então, dizer que você estude pela fonte que você mais gosta, embora possa parecer uma dica muito sensata, em termos de neurociência, é uma dica que não vale muito a pena. Não importa quanto contra-intuitivo seja o que eu acabei de te dizer. Quanto mais esforço cerebral você tem para o aprendizado de um determinado conteúdo, melhor a codificação desse conteúdo na memória de longo prazo. Então, quando você estuda e você tem aquela sensação equivocada de domínio do conhecimento, isso faz com que você codifique aquela informação de uma forma diferente do que se você estiver estudando um conteúdo a partir do qual o esforço para entender o conteúdo é maior, ou seja, o desconforto desejado faz com que a codificação daquele conteúdo na memória de longo prazo seja muito mais eficaz. É contra-intuitivo, mas é verdade em termos de neurociência. Já analisamos isso nos vídeos onde eu trato de estudo ativo, revisão ativa, prática espaçada e, principalmente, o treino misto. No que diz respeito a estudar qualquer coisa mais rápido e melhor, vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse vídeo atual. Muito bem. Eu preciso que você, no entanto, pare para pensar o seguinte. Não confunda o que eu acabei de falar sobre o desconforto desejado com uma fonte de estudo ruim. Professor, você está dizendo que quanto mais difícil for um conteúdo, melhor o meu cérebro grava a informação daquilo que eu estudei na memória de longo prazo, que é a memória que eu vou me utilizar para responder provas de concurso? É exatamente isso. Agora, o desconforto precisa ser desejado, ou seja, é preciso que seu cérebro encontre desconforto no entendimento de um determinado conteúdo para que você possa gravar esse conteúdo na memória de longo prazo de uma forma mais facilitada. Agora, desconforto desejado. O desconforto indesejado é quando você está diante de uma fonte ruim de estudo, ou seja, se o seu livro, se o seu PDF é um material ruim de estudo, se ele não consegue explicar bem os conteúdos, ou se o professor não consegue entregar uma boa aula, esse desconforto é indesejado. Não é esse desconforto que vai fazer com que você melhore a codificação dessas informações e leve essas informações para a memória de longo prazo. Pelo contrário, você vai ter mais dificuldade e não vai entender. Então, não confunda desconforto desejado, que é justamente aquela situação em que o enfrentamento do assunto faz com que a sua atividade neural seja melhor no que diz respeito à sua codificação para a memória de longo prazo, porque você precisa se debruçar mais sobre o conteúdo, com o desconforto indesejado, que é justamente aquele de não compreender um conteúdo porque ele é mal ministrado, seja na forma escrita, seja na forma de videoaula, seja na forma de administração audiovisual. Feitas todas essas observações, eu posso agora te responder. Professor, qual é, neurocientificamente, a melhor fonte de estudo? Livro barra PDF ou videoaula? Preciso te responder isso da forma mais objetiva possível e vou fazer exatamente te dizendo que, neurocientificamente, a melhor coisa que você pode fazer é juntar as duas fontes de estudo. Professor, você está dizendo que eu tenho que, tudo que estudar no livro ou no PDF, eu preciso assistir videoaula sobre o tema? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se você tem só uma fonte de estudo como seleção específica para conhecimento dos temas de enfrentamento em concurso, por exemplo, concursos da advocacia pública, você está equivocado em termos de eficiência de aprendizado. Você precisa das duas fontes. E eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer. Volto a dizer, não estou dizendo que você vai assistir uma aula sobre direito administrativo e vai ter que estudar determinado PDF ou determinado material escrito sobre direito administrativo, por exemplo, atos administrativos. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ter as duas fontes de estudo da seguinte forma. Estude por material escrito aquilo que você vai conseguir uma compreensão mais direta em termos, inclusive, de respostas para questionamentos objetivos. Então, você deve e pode estudar por material escrito conceitos, natureza jurídica, princípios, classificação, regra geral, exceção. Ou seja, quando você vai conhecer um instituto, por exemplo, você vai conhecer a suspensão de segurança. Você não precisa assistir uma aula sobre suspensão de segurança para conhecer a suspensão de segurança. As pessoas que gostam mais de aula podem até se valer de uma aula, se essa aula for boa, no mesmo nível de um material escrito. Mas as pessoas que acham que perdem tempo assistindo videoaula e que podem capturar essa informação de forma mais direta a partir de um material escrito, ok. Para conceitos, natureza jurídica, princípios, classificação, regra geral, exceção, ok, sem problema. Mas para problemas de inferência jurídica, aí os materiais escritos, eles deixam muito a desejar. Nesse caso, os problemas que envolvem inferência jurídica, que é quando você tem que, nesse caso, apresentar soluções concatenando determinados campos do direito ou concatenando institutos jurídicos que pertencem à muitas disciplinas jurídicas, ou seja, uma questão multidisciplinar que exige também uma resposta multidisciplinar, você vai encontrar poucos materiais escritos sobre isso e, muitas vezes, a forma como um professor, numa videoaula, apresenta a concatenação dessas ideias, um material escrito nem sempre consegue reproduzir. Seja porque na videoaula existem entonações, é possível chamar a atenção de forma incisiva sobre determinados pontos sem que isso precise ser transmitido através de palavras. Isso pode acontecer por gestos, expressões ou por outras formas de comunicação que não seja necessariamente a comunicação escrita. E você deve fazer isso especialmente se você for uma pessoa que não gosta de videoaula, porque você vai associar a dificuldade inicial que você tem de videoaulas justamente para tratar de inferências jurídicas. Isso vai, nesse caso, criar aquele desconforto desejado para que essas inferências, uma vez explicadas, sejam, nesse caso, incorporadas pela sua memória de longo prazo de uma forma mais facilitada. Então, se eu estivesse estudando para concurso no que diz respeito às provas da advocacia pública, eu faria dessa forma. Se você associa isso à dificuldade natural que você tem de não gostar, por exemplo, de videoaula, isso faz com que essas informações sejam ainda melhor codificadas porque você vai desafiar o seu cérebro a aprender aquilo a partir de uma fonte que, em tese, você não tem tanto prazer em consumir como, por exemplo, videoaulas. Essa é a melhor forma, neurocientificamente falando, de estudar por PDF barra livros e videoaulas. A resposta é a conjugação das duas coisas. Esqueça o que você gosta ou não gosta porque, contraintuitivamente, a neurociência nos explica e nos ensina que o processo de aprendizado não está associado ao sentimento que você tem sobre o eventual domínio daquilo que você estuda. Pelo contrário, o sentimento de domínio daquilo que você estuda muitas vezes, na prática de provas, representa uma fragilidade na forma como você absorveu aquele conteúdo. posso falar sobre isso em outros vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.